Música Ae pessoal, tudo bem com vocês? Um abraço marinheirada, como é que estão vocês aí? Bem, mais um vídeo aí para o canal do marinheiro Agora nós temos que cantar a musiquinha, né Leila? E eu sou, eu sou o marinheiro da estrada Eu sou, eu sou o marinheiro da estrada Na minha muniçoca vou levando essa carga Do lado na boleia me acompanha minha amada De norte ao sul vou riscando as estradas De leste ao oeste entregando as minhas cargas Eu sou, eu sou o marinheiro da estrada Eu sou, eu sou o marinheiro da estrada É isso aí gente, é de norte a sul, é de leste a oeste Vamos riscando as estradas E agora a BR, é, rodovia Acho que é SRS 324 RS 324 Estamos próximo ao município de Marau Marau, Rio Grande do Sul E o nosso ponto de destino agora é o centro-oeste brasileiro Vamos lá para a região centro-oeste Mais precisamente a cidade de Aparecida de Goiânia É Aparecida de Goiânia É o palco do momento É para onde que nós vamos fazer a nossa entrega Gente, é a próxima entrega Vocês querem viajar com o marinheiro da estrada Até Aparecida de Goiânia? Querem? Então continue nesse canal aí Continue assistindo nossos vídeos Que a gente vai fazer mais algumas gravações para vocês É isso aí gente Nós carregamos ali na cidade de Carlos Barbosa Na verdade a gente começa a carregar em Barão, né? Município de Barão E depois a gente carrega em Carlos Barbosa É uma parceria novamente da Agora é uma parceria do marinheiro da estrada Galvanotec novamente Só que agora é com a transportadora Sulbrás É a Sulbrás Transportes Que nos proporcionou essa carga Através do nosso contato Rogério Grande abraço Rogério Obrigado por ter passado essa carga para a gente Um abraço para você e um abraço para a galera Que fez o carregamento para a gente aí Tá? Então agora O destino É a cidade de Barão A cidade Aparecida de Goiânia Gente E só para dizer gente A gente saiu hoje de manhã Dia 11 Dia 10 10 de outubro 10 do 10 10 do 10 De 2019 Né? E a gente está pegando esse trecho aqui, ó Pela RS 324 Passamos ali em Bento Gonçalves Cidade de Veranópolis Nova Prata Casca E agora estamos chegando próximo ao município de Maral Onde a gente vai dar uma parada Vamos dar uma regulada nos freios da Muriçoca Pegar uma aguinha gelada Aí a gente vai sentindo o passo fundo Aí vamos entrar para Carazinho Frederico Westphalen Ir aí Passar em Palmitos Passar em Maravilha Dá uma paradinha em Maravilha, né gente? E depois a gente segue viagem E cortando ali pelo oeste de Santa Catarina Oeste do Paraná Indo para a cidade de São José do Cedro Santa Catarina Daí Barracão De Barracão Vamos para Capanema Ali do oeste Cascavel Campo Mourão Maringá De Maringá Vamos pegar para Presidente Prudente Presidente Prudente Vamos lá Vamos passar um ano depois do Presidente Prudente? Arassatuba Vamos dar uma visita nos conhecidos nossos lá de Arassatuba Lá de Guararapes, né? Vamos aproveitar Vamos aproveitar que a gente tem tempo Que a carga nossa é só para terça-feira que vem Dia 15 de outubro Então vamos dar uma passada também em Guararapes Lá dar um abraço no Japa Na Tioco, na Irene, na Inaci Dar um abraço daquele pessoal querido lá Lá em Guararapes também Para daí no sábado, na segunda-feira A gente seguir a nossa viagem Sentindo a Ribeirão Preto Pegar 153 Aí é só alegria Até a cidade aparecida de Goiânia Ok, gente? Esse aí é o nosso trajeto, gente Esse é o nosso roteiro Nosso itinerário que nós vamos fazer Nessa viagem do Rio Grande do Sul Da cidade, a região sul do Brasil Até a região centro-oeste Saindo de Carlos Barbosa Até a aparecida de Goiânia Região Metropolitana de Goiânia Ok? Querem ver como é que vai ser a nossa Nossa regulagem de freio? Já viram como é que faz regulagem de freio? Não viram? Então vem com o marinheiro Vem! Vamos fazer uma regulagem de freio daqui a pouco É o pessoal chegando aqui em Marau Dá uma parada aqui No posto No posto Sander Né? E vamos ver se tem rampa aqui Eu não sei se aqui tem rampa Se não tem Se eu não me engano tem Sempre que você for regular o freio Gente, tá? Para encostar num posto Que tem uma rampa Onde você possa parar o caminhão Com a posição Bem reta, né? Não sei se tem rampa aqui Vamos ver se tem Tem uma rampa aqui, ó Tá? Então aqui, ó Aqui tem uma rampa Vou encostar o caminhão aqui Normalmente, gente Ninguém O pessoal do posto não reclama Que você gosta para Para regular freio não Sai Normal Né? Só um minuto Regular freio Ah, ele vai Vai abastecer Né? Então deixa eu Tirar para ele abastecer É que ele vai abastecer Então deixa eu tirar Para o outro abastecer ali E como eu vou regular freio Eu posso Esperar um pouco É pessoal Esse caminhão vai demorar Um pouco mais Então vamos lá Do outro lado da rampa E daí a gente para Para fazer regulagem Então gente Só explicando Quando eu comecei No caminhão Tá? Eu não sabia Fazer regulagem de freio não Cada vez que tinha que Que regular o freio Eu tinha que parar Na medicina mecânica Pedir para alguém regular Pagar Pagar para alguém regular Né? Então Foram várias vezes assim Pagando para alguém regular E é lógico né? Eu pagava para alguém regular E ia lá E pedia para a pessoa Me ensinar né? Aí as pessoas ensinavam Só que antes Eu paguei várias vezes Para poder Para poder aprender E depois que eu aprendi Aí não tem problema Aí mesmo a gente faz Porque é uma coisa bem simples Para se fazer né? É muito fácil Primeira coisa Que você tem que prestar atenção Porque o ideal É que você pegue uma rampa Tá? Uma rampa E pare Em um local Bem reto Sai gente? Para que você possa Então vamos parar aqui ó Aqui já dá Aqui gente Um detalhe Vocês tem que Que fazer Quando você for regular freio Primeiro tá? Quantidade de ar No tanque de freio Quanto mais cheio Tiver O tanque de ar Quanto mais freio Tiver o tanque de ar É que marca A capacidade de ar No tanque Então meu vai até Nove Nove Barre pouquinho Então quanto mais ar Você tiver no tanque Melhor Então você sempre Deixa aqui De preferência Você escutar A válvula A válvula disparar Tá? Daqui a pouco A válvula vai disparar E ó Daqui a pouco a válvula dispara Ah eu sei Tá? Vai escutar Quer ver gente? Daqui a pouco você ouve A válvula disparar Vai demorar um pouco O interessante é isso gente Vocês Regulem o freio Deixe o tanque cheio Não Não puxe O estacionário Tá? O freio de mão O estacionário do caminhão O manequinho Vocês não puxem ele E desliguem o caminhão Tá? Uma marcha Desliga o caminhão Depois que desligar o caminhão Vocês engatam uma marcha Tá? Vocês engatam uma marcha Tá ok? Deixa uma marcha engatada E desliga o caminhão Tá ok? É isso que você vai fazer E agora nós vamos pegar a chave Pra regular o caminhão Tá ok? Vamos lá pra baixo Bom pessoal Pra vocês Irregular Né? No meu caminhão É uma chave Dezenove 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 E eu uso também Uma chave de meia São duas medidas que eu tenho Aí no teu caminhão Você usa a chave Que não for conveniente Você vai ter que ver Que chave que é Sempre tomar cuidado Quando você entrar na rampa Tá? Sempre tomar cuidado Quando você entrar na rampa Essa é a roupa feia ou não? É Pra você não bater a cabeça Tá ok? Sempre toma esse cuidado É Cuidado aí Aqui gente Tá? Eu tenho o freio Do Do truque Tá? O freio do truque Você tá vendo a lona Aqui ó Temos a lona de freio Tá? E você pode ver Que ela tá um pouquinho Distante aqui ó Tá vendo? O que a gente vai fazer O que a gente vai Aproximar Essa lona de freio Então aqui nós temos O patinho de freio E aqui nós temos A cuica Cuica de freio Que é o que faz Acionar o freio Cada vez que eu piso O pé no freio Essa alavanca Essa cuica aciona E mexe Essa catraca aqui Que chama-se Catraca do freio Tá ok? A gente faz a regulagem Através desse parafuso Aqui gente ó Só que esse parafuso Aqui é um parafuso Com uma travinha Então você tem que pegar Dar uma batidinha Na trava Para soltar a trava Tá gente? Então daí você Afrouxou essa peça Aqui ó Aí você vai fazer O seguinte ó Vai empurrar aqui Para dentro E vai apertar tudo Tá? Aperta tudo Você vai sentir Que a catraca Vai apertar E você Aperta tudo Quantas vezes For necessário Tá? Até você não Aguentar mais Até travar Travou Ah você não Aguenta mais Tá apertado Tá vendo? Agora você vai Fazer o seguinte Você vai voltar Como se você Fosse pensar Num relógio Você vai voltar A chave Como se fosse Quinze minutos Tá? O relógio seria Uma volta e meia Uma volta toda Né? Você volta Apenas quinze minutos Pronto Tá? Deu como se fosse Um quarto de volta E o freio Tá regulado Aí você vai Para o outro lado No outro lado A mesma situação Né? Dá uma batidinha Para Atrasinha Baixar Aí você vai Aqui Essa aqui Se você for Observar Aqui Gente Ó Pode ver Ela está Um pouco Mais gasta Essa lona Já está Já está Na hora De ser trocada Tá? Nós vamos Fazer uma viagem Depois Quem sabe Nós vamos Parar Para trocar Essa lona E vamos Apertar Aqui De novo O mesmo processo Aperta Tudo Para o outro lado Né? Você pode Ver que aqui Ó A alavanca Vai movimentando Ó Tá vendo? Aperta tudo Vai até o final Tá vendo? Depois Volta Um quarto De volta Agora gente A mesma coisa Tá? O truque Tá lá Ó Pode ver A folga Se tem lá Tá vendo? Também Daqui a pouco Vamos ter que trocar Essa coisa Tá bem Gasta E aqui E esse aqui Você regula Aqui ó Tá vendo? Aqui tá ela E do lado De lá Tá cuíco Então vamos Primeiro Dar todo o aperto Ó Vai apertando Regula tudo Nesse Esse é o parafuso De regulagem Da catraca De freio Tá? Aperta tudo Quando você vê Que não vai mais Ó Não vai mais Tá vendo? Vai mais Aí Você vai dar Um quarto de volta Pra trás Tá? Um quarto de volta É o suficiente Deu um quarto de volta Bateu Vem pro outro lado Mesma coisa Aperta tudo Tá? Aperta tudo Sentido contrário Até parar E assim Gente Você faz Em todas As rodas Aí Apertei tudo Agora Vamos voltar Um quarto De volta Tá? É isso aí Gente Então Esse é o tipo Assim que você Se regulou o freio Aí você vai Lá nos rodados Da frente Rodado dianteiro Mesmo sistema Tá? Aperta tudo Volta um quarto De volta Tá ok? Outro dia Eu vou ensinar A vocês Como é que vocês Fazem pra Engraxar o caminhão Tá ok? Hoje nós estamos Fazendo isso Eu engraxei o caminhão Não tem muito Não tem muito tempo Então a próxima vez Que eu engraxar Eu vou gravar pra vocês Pra vocês Saberem como é que é Engraxa Então agora Ensinei pra vocês Como é que faz A regulagem de freio Na verdade A chave que eu tinha Pego uma meia Não era meia No meu caminhão Era a chave 916 Tá? Seria a chave 14 Mais ou menos Aproximadamente A chave 14 Tá ok? Então é isso gente É assim que a gente Faz a regulagem Do freio Agora eu já posso Viajar com o freio Sossegado Bem tranquilo Tá? E é uma coisa Que você sempre precisa Tá fazendo Quando teu caminhão Começa a ficar ruim De freio Desce Faz uma regulagem E quando você ver E aí você também Já aproveita Analisa o tamanho Das lonas Se já tá precisando Trocar Se não tá Se tiver trocando Você já agenda Uma hora Pra você dar uma parada E trocar as lonas de freio Ok galera Era isso que eu queria Passar pra vocês Mostrar qual seria O nosso roteiro Qual seria O nosso itinerário E dizer pra vocês Continuarem Seguindo o nosso canal Ok? Quem gostou Deixa o like Tá? Deixa seu comentário O que vocês acharam Da troca de freio Da Buriçota Um abraço a todos Fiquem com Deus E que Deus Os acompanhe Tchau